Para Robinho, olhou, tentou o drible, Raniel por ali, bateu para o gol! No Cruzeiro! Raniel! Alisson, rolou na faixa central, Robinho tentou dentro da grande área, Raniel de costas para o gol, bate! Gol! É do Cruzeiro! Raniel para abrir o placar na Vila Belmiro! Uma jogada que nasceu pelo lado direito, foi sendo trabalhada para o bem, o Robinho recebeu, rolou a Raniel na meia lua, de costas para a marcação e para o gol, aí o talento, a criatividade de quem sabe fazer o gol, Raniel de pé direito, girou batendo o canto direito do Vanderlei, sem chance de defesa para o goleiro do Peixe, Raniel, Raniel, Raniel de pé direito, é o pé que balança a rede na Vila Belmiro, Raniel! Na frente o Cruzeiro, o Vanderlei confere que ela está lá no fundo do seu gol, Cruzeiro 1! Santos nada, Leandro! Caminhou, bom toque, bora, quem sabe, salgou o Robinho na grande área, nação, Raniel, domina o chute, no canto, atenção, agora passa, gol, 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 gol! Gol! Cruzeiro! Raniel, garoto, Raniel, garoto, bom de bola, espetacular, depois de uma trama excelente, do ataque celeste, toque de bola envolvente, Raniel dominou, girou esplendidamente de perto à direita, e mandou no canto direito, fazendo de forma, forma notável, 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 momento maior do futebol, fazendo um belo gol na Vila Belmiro, Raniel, Raniel, Camisa número 17 As costas quando eram decorridos 36, 36 No segundo tempo, o Cruzeiro abre O marcador com o jovem atacante Artereiro Raniel Raniel 1 para o Cruzeiro 0 para a equipe do Santos Futebol Clube Em São Paulo Escapou Robinho livre, entrou na grande área Dominou, ajeitou para Raniel, girou, bateu no canto E é gol 105 é fiel Eu gosto É de futebol Do Cruzeiro Existe um grande clube na cidade Raniel Tem a TC7 Estampada na camisa O Cruzeiro veio Para o ataque após ter sido muito Pressionado Rafinha para Robinho poder ter batido Ele serviu, Raniel na meia lua, girou Para cima do David Braz e bateu no Cantinho direito de Vanderlei Se esticou o goleiro, mas não conseguiu chegar O Cruzeiro sai na frente Raniel 36 minutos Primeiro tempo, aliás, esse segundo tempo Da registrante da raposa de Raniel Cruzeiro 1, Santos 0 Abre, levanta a cabeça Toca no Robinho na linha de frente da área Cortou para a meia lua, Raniel girou Bateu, caçapa É de futebol É de futebol Para a meia lua, é de futebol É de futebol O Cruzeiro Do Cruzeiro 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 Raniel abre a lata do Santos aqui na Vila Belmiro 36 minutos do segundo tempo Numa jogada construída na bola direta na ligação com o ataque Robinho tramando a jogada com o Rafinha aqui na direita Na frente da grande área, Robinho viu um espaço Tocou meio caído, desequilibrado, de bico de chuteira na meia lua da grande área Raniel de costas para a grande área, girou Trouxe para a perna direita e bateu no contrapé do Vanderlei no canto direito da meta do Santos 36 minutos do segundo tempo E agora o placar da CBN Rádio Globo está assim Cruzeiro Cruzeiro 1, Raniel Santos Santos 0 e a casa caiu para você Vanderlei E vou jogar ela para Robinho, bate, bate Ele prefere dominar, toca para Raniel de costas, gol, virou, bateu Tocou Ooooooooooo Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro Daniel, running ball Aos 36 minutos da etapa final Cruzeiro trabalhou bem a bola Ela chega pro Raniel, ele gira dentro daquele área E bate no canto direito de Bandeleira Bate no goleiro na minha trave E vai pro fundo no gol Raniel, Raniel Pensamento é o momento que nos leva a emoção, Raniel Pensamento positivo, Raniel Que faz bem ao coração Na frente o Cruzeiro Raniel, Ranigol, Raniel, Ranigol Ele é rede, é rede, é rede, é rede, é rede Emoção azul estrelada Pela primeira vez aqui na Vila Mais famosa do mundo Raniel, assim vai, 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 vai Vai que eu tô te vendo, vai na fé, paixão E vai andar com o meu gol Café não custa, vai agora bonito Cruzeiro na Vila Um, para o Cruzeiro Zero pro Santos O detalhe Assuro Moraes A área finta A Robinho Levantou a cabeça Rolou no pivô, Raniel Ajeitou, bateu no canto É gol Gol É do Cruzeiro O Santos criava uma chance Atrás da outra Fábio faz uma grande defesa Numa bola em que Gabriel Perde na frente dele Batendo em cima O Cruzeiro Parte pra grande área Do Santos Dá o troco Fazendo uma zero Trinta e cinco e meio O segundo tempo Robinho põe a Raniel O centro avante Ajeita De costas pra grande área Faz o pivô Domílios já chega Virando Ela vai no canto direito Um Cruzeiro O Santos Zero O Vanderlei Não tem jeito Tá feito Aos trinta e cinco e meio O segundo tempo Raniel Santo Zero Cruzeiro Um Tocou Quem sabe Olalá Olalá Raphinha Flore Raniel Vai chutar Passe Gol 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 Zerão Cabuloso Ranigol Raniel O jovem Raniel Ele sim Aproveita Quando tem chance Ele Dominou Chutou De virada Não quis saber De fora da grande área De virada Dominou E chutou E aí o goleiro A dificuldade é gigantesca Ranigol Ranigol Abrindo o placar aqui Na vila É o cabuloso Na frente Espoletinho azul Que jogada do Cruzeiro